Oi pessoal, tudo bem? Dando uma passadinha rápida aqui só pra desejar os parabéns pra nossa Miss Virtual Rafaela e dizer que eu desejo muito sucesso a ela, que seja bem-vinda ao Elite Plus Size Brasil é uma equipe maravilhosa que você pode contar sempre, eles vão te ajudar muito e você pode contar comigo também, tá? Estamos juntas, somos Miss, tá? E é isso aí, eu desejo muito, muito sucesso pra vocês Seja bem-vinda e um grande beijo